Alô, alô meus amigos, minhas amigas, estou aqui para fazer uma pequena apreciação da leitura do videoclipe do Mal Nenhum, que foi a primeira parceria com o Cazuza e foi minha última aparição como Ronaldo e foi decidido no filme que tinha vários finais já pré-gravados e aqui ele terminou o final do final do final e eu fiquei muito honrado com isso pois o Arias Caldantes, o filme do Chico, era um geninho e ele fez um filme que era uma bandeira geracional um filme de geração, tinha o Asdrubo, o rapaziada do Asdrubo, Titã, o Capital, Legião, Lulu enfim, era um filme que exibia toda uma estética do que seria a geração dos anos 80 com uma estética absolutamente própria e nós tivemos essa felicidade de participar intensamente foi uma experiência minha como ator também, um pouco desastrosa porque eu sou um canastrão, etc e tal mas foi muito legal participar de toda aquela aventura um filme feito com extrema dificuldade, foi feito contra a maré tanto no início quanto até o final e foi amplamente sabotado também no final das contas ele não conseguiu ser exibido em nenhuma sala de cinema só virou um caos algumas décadas depois então ter o mal nenhum com o nosso clipe de encerramento do filme foi uma coisa muito legal, foi realmente sensacional e eu fico muito feliz, quero parabenizar o Chico e felicitar todos que participaram dessa grande aventura que foi o Arias Caldantes falou? Beijão!